Olha que legal! Ah, moleque, a Estra GSI, canal Soler está de volta. E dessa vez estamos com um carro que foi restaurado, tá? É um carro praticamente zero quilômetro. Só que ele tem uma diferença, ele tem uma melhoria na suspensão, que está com molas mais firmes. O motor dele é praticamente um motor zero, porque passou por manutenção agora e ficou fantástico. Só que o proprietário, quando liu a revista 4 Rodas da época, onde o Luciano Gurt fez o teste desse carro do Golf GTI, do Honda Civic SI, se não me engano, ele percebeu que nos comentários do Luciano Gurt, ele falava que o carro ficava com a traseira leve em curvas de alta velocidade. Em curvas de baixa ele era muito preciso. Então ele resolveu o problema colocando molas mais rígidas no carro. E realmente está fazendo a diferença, o carro está bem na mão, não está tendo aquela sensação de ficar leve a carroceria. O carro está como se estivesse grudado no chão. Detalhe, a altura é a altura original, o que deixou o carro bem gostoso de usar no dia a dia. O escalonamento das marchas é muito preciso. O motor desse carro, como vocês devem saber, é uma evolução do C20XE. O codinome desse aqui é X20XE. Quais são as diferenças? Comando de válvulas, ele tem um comando diferente que privilegia o torque embaixo. Tem também a adição do catalisador, coisa que no C20XE não havia. E ele tem o tempo de abertura em função do comando de válvulas e das polias que a GM adotou. O tempo de abertura e fechamento das válvulas diferente. O que resultou em uma faixa de torque de 1.500 a 2.300, 2.700 giros. Muito boa, você já começa a aproveitar. Mas em função do catalisador houve uma perda de potência. Em vez de render os 150 cavalos que estamos acostumados no C20XE, ele rende 136. Um detalhe muito legal nesse carro é a injeção SFI. O que é a injeção SFI? Ela injeta exatamente no cilindro que está tendo a combustão. Ou seja, mais economia e mais potência. Um item indispensável hoje em dia que todos os carros têm de série por lei. E naquela época era um luxo e o opcional mais desejado é o freio ABS. Então pessoal, o Astra GSI era um carro diferenciado. Por quê? Além de ter um motor que era uma evolução do C20XE com 156 cavalos, ele era um carro que tinha um visual apimentado. Nesse caso aqui, esse carro tem um item exclusivo, que era um acessório de época. São essas lanternas aqui com esse vinco preto aqui e o degradê full-meio aqui. Isso era um opcional desse carro que posteriormente foi incorporado à linha SS. É como se fosse aquele cara mau caráter que todo mundo gosta, mas que não é muito legal de você ficar andando com ele. Olha só a pegadinha dele, pegada em curva com baixa, torquezinho, furronquinho legal entrando. Olha lá, apontou à frente. O handling dele é muito na mão, um carro bem preciso para um tração dianteira. Contorna bem as curvas, olha como é que o chassi dele é. Contorna muito bem as curvas, olha só. Escapou à frente um pouquinho, como todo carro de tração dianteira, mas nada que vá assustar. E o GSI é o último lendário a usar essa sigla GSI, né? Que bacana! Ar-condicionado digital, quatro airbags, teto solar. Tudo isso aí é a lista de opcionais. E ainda tem os freios ABS com disco nas quatro rodas. É um carro muito legal. Eu gostei muito desse carrinho. Pessoal, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Espero que tenham gostado desse carrinho que nós trouxemos para vocês. em breve o Clino, o Salgado e o Giro vão estar com nós. Pessoal, o carro restaurado, foi restaurado pela Auto 90, tá? E eu voltei com ele de São Paulo para o Rio de Janeiro. Quando chegou no Rio de Janeiro ele teve alguns probleminhas que foram sanados. Cara, é muito legal ter um carrinho desse. Hoje um esportivo de época, um clássico, né? Ele já pode se considerar um clássico. E o último esportivo da GM a ostentar a sigla GSI no nome.